Olá, vamos iniciar agora a nossa terceira quinzena. Essas são as atividades propostas para a semana. Trouxe aqui um vídeo da Parlenda Estudada. As atividades da plataforma Seduc para segunda-feira, eu coloquei as de português, as três primeiras de português. Assista um vídeo que é muito importante para realizar as atividades. Terça-feira, eu reservei para as atividades de educação física. Quarta-feira, continuamos com as atividades de língua portuguesa, do exercício 4 até o 9. Como sugestão, encontre em sua caixa de leitura as vogais das palavras do exercício 4. Já vou mostrar para vocês. Quinta-feira, primeiro vocês assistam esse vídeo para auxiliar nas atividades de matemática. Atividades da plataforma Seduc, exercício do 1 até o 6. Sexta-feira, aquele nosso formulário de leitura. Nesse formulário, vocês vão perceber que tem um desenho para anexar. Caso não consigam anexar o desenho, vocês podem me mandar aqui no WhatsApp. Aqui embaixo, eu trago algumas sugestões de vídeo. Sugestões porque eles auxiliam na realização das atividades. É muito importante assistir. Aqui vocês vão encontrar as atividades, tá bom? Segunda-feira, será língua portuguesa. Coloquei aqui, já para cá, reconhecendo. Mas, vocês podem escrever apenas o nome e a data por enquanto. Essa é a parlenda que está no vídeo que eu mandei para vocês ali no link. E essas são as perguntinhas. Registrar apenas a alternativa no caderno. É muito importante que a criança aponte para o celular e você peça para ela escrever a letrinha no caderno. Não precisa copiar a pergunta, apenas o número e a alternativa correta. Quarta-feira, continuamos língua portuguesa. Novamente, coloque a data que estará sendo realizada a atividade. Eu coloquei aqui como sugestão no dia 10, mas vocês coloquem a data que realizaram. Esse é o exercício 4. Observe que as palavras, para ficarem completas, precisam das vogais. E essas vogais que devem ser localizadas na caixa de leitura. Depois que localizou as vogais, peça para escrever no caderno. Complete o alfabeto. Estão faltando algumas letrinhas para completar o alfabeto. Eu quero que a criança escreva o alfabeto inteiro no caderno. Escreva o seu nome e depois responda. Qual é a primeira letra? Qual é a última letra? Quais são as vogais? Quais são as consoantes? Já fizemos um exercício parecido, mas antes era para responder de forma oral. Agora eu quero que escreva no caderno. Quinta-feira, chegamos nas atividades de matemática. Complete no seu caderno a sequência numérica. É importante que a criança escreva do 1 até o 20. Quantos anos você tem? Desenhe bolinhas correspondentes à sua idade. Vai desenhar a quantidade de bolinhas que representa a idade da criança. Depois que a criança terminar o desenho das bolinhas, peça para que conte e registre o número para a resposta da letrinha B. Observe o convite da festa do aniversário de Lucas. Mostre para a criança que existem alguns números nesse convite. Retire do convite de aniversário de Lucas os números que informam o dia da festa e o horário da festa. E para terminar, observe as figuras e responda as alternativas. Nas respostas, vocês podem colocar apenas a letrinha que está aqui embaixo. Não é necessário fazer o desenho. Quatro, quem é a pessoa com a idade mais próxima da sua? Da idade da criança, tá bom? Cinco, quem é o mais idoso de todos? Seis, quem é o mais novo de todos? Seis, quem é o mais novo de todos?